Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês aí uma nova resenha sobre a Polícia da Memória. A Polícia da Memória ou The Memory Police foi escrito por Yoko Gawa ali por volta de 1992, 1994. Esse livro, curiosamente, foi redescoberto ali por volta de 2020 quando ele ganhou o prêmio internacional Booker Prize. Não sei como é que foi a questão toda pra ele ganhar esse prêmio somente em 2020, mas o fato é que as pessoas redescobriram o livro, leram o livro, começaram a indicar o livro e ele é tudo isso que as poucos que comentam sobre ele falam. Esse foi o livro escolhido pra nossa quinta edição das leituras coletivas planejadas, programadas, pela pessoa que vos fala. E foi aí uma releitura que eu queria muito, muito fazer. Foi uma leitura maravilhosa, vocês já sabem que eu gosto desse livro, então retorno aqui hoje pra falar com vocês um pouquinho mais sobre a Polícia da Memória. Como você talvez já tenha ouvido falar, caso já tenha ouvido falar sobre este livro, aqui a gente tem uma ilha que por algum motivo, em algum momento, alguém decidiu e começou um processo, que já vale dizer, você não vai saber como é que funciona o processo, de apagamento das memórias das pessoas. Então como é que o negócio funciona? Um belo dia, os cidadãos acordam e descobrem que algo sumiu. Então ao longo daquele dia, tudo o que eles tinham na mente relacionado a este algo vai desaparecer. Pra alguns, a coisa é tão forte que eles vão olhar pra aquela coisa, se eles ainda encontrarem essa coisa no meio do caminho, porque sempre que algo some, sempre que algo desaparece, sempre que alguma memória é excluída, eles se livram de todos aqueles objetos. Então se era uma meia, todo mundo vai queimar as meias e nunca mais ninguém vai encontrar e vai usar meias na sua vida. Assim, as pessoas vão sentir ali uma facilidade maior pra esquecer o que é aquilo que elas realmente precisavam e estavam sendo obrigadas a esquecer. Porque elas nunca mais, a princípio, vão se encontrar com aquela coisa, aquele objeto que desapareceu. Alguns com muito esforço e ali, talvez reencontrando algum objeto que tenha passado despercebido, que tenha ficado pra trás, na limpa ali que eles fazem toda vez que algo some, podem lembrar talvez o nome daquilo, talvez alguma coisa tipo, pra que aquilo era utilizado. Mas, no geral, uma vez que a coisa desapareceu, tudo desaparece. Você nem vai lembrar mais que aquilo existia na sua vida e que algum dia aquilo foi importante pra sua vida e que talvez você tinha ali alguma relação emocional com a coisa que sumiu. Porém, todavia, entretanto, fica aqui uma informação extra de que, caso, essa coisa que desapareceu seja algo natural, seja algo ali que é fisicamente impossível de eliminar, ou talvez que não valha a pena o empenho eliminar, a coisa vai continuar existindo ali ao redor das pessoas, mas eles simplesmente não vão mais dar bola pra aquilo e não vão realmente saber o que é aquilo. Isso é o caso dos passarinhos, um exemplo que acontece ao longo da história, em que, em um momento, as pessoas acordam e descobrem que passarinhos desapareceram e elas não têm mais memórias de passarinhos. Porém, os passarinhos ainda existem. Eles voam pra lá e pra cá e eles estão ali, alguns nas suas gaiolinhas, alguns eram bichinhos de estimação, algumas pessoas estudavam os passarinhos nas suas vidas. Só que, a partir do momento em que eles desaparecem, quem tinha um passarinho como um bichinho de estimação vai soltar o passarinho ali pra viver a sua vida e todos os passarinhos vão continuar vivendo ao redor deles. Só que eles simplesmente não vão ligar pra isso e não vão saber que aquela coisa que tá ali na frente dele é um passarinho. Esse é o contexto principal, é o pontapé inicial para as coisas que a gente acompanha aqui em A Polícia da Memória. Mas, como o título do livro dá a entender, existe sim uma polícia da memória. E essa polícia, ela começa ali bem sutilmente, aparecendo em algumas casas, levando algumas pessoas para alguns interrogatórios, ou então oferecendo ali alguns serviços especiais que as pessoas não podem recusar. E, conforme a história avança, essa polícia que começou ali bem sutilmente, ela vai mostrando essas garrinhas e vai invadindo a casa das pessoas em busca de pessoas que não esquecem daquilo que elas deveriam, supostamente deveriam esquecer. E, assim, eles começam a construir ali quartéis generais em cidades que antes não tinham quartéis generais da Polícia da Memória. E eles começam a invadir casinhas e fazer ali mutirões para descobrir, inclusive, se talvez você, pequeno padamã, está escondendo alguém que lembra de coisas dentro da sua casa, ou talvez no porão da sua casa, ou no sótão da sua casa, ou está ajudando alguém a fugir da Polícia da Memória, porque, por algum motivo, todos aqueles que lembram de qualquer coisa que eles deveriam ter esquecido são perigosos. Além de você não saber como foi que todo esse processo de esquecimento começou, além de você não saber como foi que essa Polícia da Memória começou, você só sabe que ela existe, e o que o processo existe. Você vai acompanhar aí coisas que talvez você não goste muito e vai ter que tentar entender o que possivelmente elas estão querendo representar, o que elas estão querendo ali te passar como mensagem, como reflexão. E as possibilidades são imensas. Porque, além de acompanhar esses contextos específicos, a gente tem dois outros pontos que eu preciso comentar nesse vídeo, que são a gente acompanha ali o cotidiano de uma moça que ali vive sozinha, ela já perdeu o pai e a mãe, o pai por motivos ali, causas naturais, e a mãe porque ela foi levada pela Polícia da Memória, olha só que bacana. Ela foi levada um belo dia, recebeu um convite, eles disseram que só iam conversar com ela, e uma semana depois, não sei quantos dias depois, a mulher apareceu morta. Então a gente vai acompanhar aí essa moça, que não tem nome, inclusive nenhum personagem dessa história tem nome. A gente também pode ter algumas conclusões disso. E essa moça, ela é escritora, ela escreve ali livros, e existe um ponto essencial nessa história que é o fato de que, que é o mesmo tempo em que você acompanha o cotidiano dessa moça. Entende ali mais ou menos o contexto de tudo que está acontecendo, porque essa moça, ela não sabe muito bem o que aconteceu no passado, e ela não sabe muito bem o que vai acontecer no futuro. Então você só tem as informações que ela tem. Mas, junto de tudo isso, você vai o quê? Você vai acompanhar uma das histórias que ela está escrevendo. E essa história, ela começa de um jeito, termina de outro... curioso, peculiar, um tanto quanto bizarro, mas que tem ali conexões fortes com o final do livro que você está lendo. Então aí, ó. Se existe uma coisa que eu posso falar pra vocês sobre a polícia da memória, é que interpretações são infinitas quando a gente fala desse livro. Mas o que a gente pode falar, então, sobre a polícia da memória sem necessariamente, ou talvez, indiretamente, dando aí spoilers pras pessoas que não leram este livro. A primeira coisa que eu preciso destacar pra vocês é que, como todos aqueles que leram esse livro comigo destacaram e podem afirmar, a polícia da memória é um livro que você lê rapidinho. Ele tem uma escrita, ele tem ali uma leitura fluida, você avança rapidamente pelos capítulos, você avança rapidamente pela história. Um pouco por conta da escrita da Yoko, que é ali acessível, que é instigante, e um pouco por conta da história também. Porque quer coisa mais instigante do que uma história que você não sabe muito bem como que começou, por que as coisas acontecem, você só sabe que a história está acontecendo e você quer saber como é que tudo vai terminar? Nesse sentido, vale a pena a gente pensar que faz muito sentido, sim, a gente não ter informações e a gente não ter respostas pra grande maioria das perguntas que a gente encontra ao longo da leitura. Por quê? Em primeiro lugar, porque as pessoas esquecem tudo, o tempo todo. Então é possível que em algum momento aquela queridíssima polícia da memória tenha decidido que eles deveriam esquecer fatos importantes sobre a história da ilha. E se eles esqueceram fatos importantes sobre a história da ilha, é claro que você não vai saber como que tudo chegou onde chegou. Mas a gente também pode seguir pelo outro lado e pensar que se a história já começa andando, e como muitas vezes a gente vê aí na nossa vida e na história da humanidade, quando a coisa está andando a gente não percebe e a gente não consegue lembrar muito bem como é que foi que tudo começou. Só depois que o negócio terminou é que a gente olha pra trás e pensa assim, ah, então foi aqui e foi por este motivo. Só que as pessoas ali, a nossa personagem principal, ela já está no meio da história toda. E quando ela nasceu, a coisa já estava acontecendo. E talvez ninguém nunca pensou em falar pra ela, olha, quando eu era mais novo, a polícia da memória não existia. Eles nasceram por conta disso e disso e disso. Talvez as pessoas nem saibam como é que foi que a polícia da memória nasceu. Talvez as pessoas nem saibam como é que foi que elas começaram a esquecer as coisas. Talvez elas tenham começado a esquecer as coisas porque alguém colocou um negócio ali na água e a água começou a afetar o cérebro delas. Eu não sei como é que o negócio funciona. O livro não vai te dizer como é que o negócio funciona. Os personagens também não. Mas a gente sabe que funciona. E funciona muito bem. A ponto de todo mundo ficar estressado, ficar revoltado ali com coisas que começam a sumir. E isso atrapalha a vida deles e dificulta a vida deles. Mas eles no final aceitam porque é assim mesmo que as coisas acontecem. E sempre foi assim e sempre vai continuar sendo assim. E se no final todos nós cairmos no chão porque a gente não existe mais porque, sei lá, corações pararam de existir. Tudo bem também porque é assim que as coisas funcionam lá naquela ilha. Porém, todavia, entretanto, a gente faz aqui um contraponto com o quê? Com as pessoas que por algum motivo não esquecem. E as pessoas que não esquecem elas podem se voltar, elas podem querer fugir. Inclusive, temos ali casos de pessoas que tentam fugir da ilha. Ninguém sabe dizer se elas conseguiram ou não. Esperamos que sim. Mas, no mundo, ali, numa sociedade onde todo mundo aceita o que está acontecendo, alguém que lembra de tudo que já se perdeu e alguém que pode, aí, talvez, questionar, criticar, se revoltar contra o sistema se torna um perigo, não é mesmo? Então, faz todo sentido a polícia da memória ir atrás dessas pessoas e entrar na casa de pessoas e mandar prender todo mundo e fazer sei lá o quê com essas pessoas que lembram. E assim, a gente começa a pensar também sobre o fato de que temos aqui um possível governo autoritário que simplesmente manda e todo mundo obedece. Aquilo que não obedece paga o pato. Não sei qual é o pato que eles pagam, mas o fato é que eles pagam. Nesse sentido, para começar e arrematar essa resenha, esse vídeo de comentários, vale dizer que talvez essa questão ali das pessoas que lembram e que não aceitam muito bem toda a questão do esquecimento, dos desaparecimentos e da polícia da memória, seja uma reflexão ali da Yokogawa com relação aos sistemas ali de governos que parecem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e que fazem elas fazerem coisas imagináveis, absurdas, coisas que se você investigar um pouquinho mais a história desses países, principalmente de países que já passaram por algum governo autoritário, ditatorial, você vai entender. Não é muito difícil de entender, é só querer entender mesmo. A gente tem um contraponto muito bacana entre as duas histórias que a gente tem nesse livro com relação à voz das pessoas. E voz, aqui eu não digo somente é o ato de falar, o ato de produzir sons que outras pessoas vão entender, mas de saber quem elas são, o que elas acreditam, o que elas defendem, o que elas querem. Isso porque a partir do momento em que vão tirando coisas de você, em essência, é como se você deixasse de ser você. É como se você estivesse nesse processo de desaparecimento, como é o processo de desaparecimento das coisas ao longo de todo o livro. Então, a gente poderia, ali, numa conclusão final sobre o livro, dizer que A Polícia da Memória é um livro que fala sobre o desaparecimento do eu, o desaparecimento do ser, sobre como, quanto mais se tira das pessoas e mais ele vai se extraindo, se apertando, e se fazendo coisas, não necessariamente só tirando as memórias dela, mas aqui a gente poderia colocar uma porção considerável de situações, as pessoas deixam de ser quem elas eram e elas começam a não se reconhecer mais e não se reconhecer também no mundo em que elas estão. E isso é complicado, e isso é perigoso, e isso não deveria acontecer. E talvez seja isso que a Yoko Gawa queria nos dizer. Mas quem sou eu pra dizer, quem sou eu pra ter certeza. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu A Polícia da Memória, se você participou aí da nossa quinta edição das leituras coletivas, o que você achou desse livro, se você gostou, se você não gostou, então aí, caso você nunca tenha ouvido falar dele, se essa resenha, comentários geral, confuso, tenha aí te deixado curioso pra buscar o livro e realizar a leitura. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.